Olá, boa noite. Eu sou o Rodrigo, doutor Camisinha, e hoje nós estamos aqui com mais um programa de prevenção, né? Esse é um canal exclusivo aqui, que a gente fala um pouquinho sobre as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV, a AIDS, a gravidez indesejada, e hoje nós estamos recebendo aqui o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado pela sua presença, né? Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né? Você é urologista, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fimose nesse primeiro quadro, né? Eu gostaria que falasse você da aula em alguma faculdade, fala um pouquinho sobre você, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que investir em prevenção, esse é o futuro, né? Então, tudo fica melhor, diminui o custo e o principal, evitam muitos sofrimentos. Toda doença traz um sofrimento, então parabéns aí pela iniciativa, né? Meu nome é Alexandre, eu sou urologista, trabalho diretamente com um dos focos do meu trabalho também, é DST, outra é disfunção enértil, então eu fico bem à vontade aqui, agradeço a lembrança do meu nome, faço, dou aula na Faculdade de Medicina do ABC, aqui em Santo André, já desde os anos, desde 2000, então eu já tô com uma caminhada aí há algum tempo dentro do assunto. Legal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fimose, doutor, e hoje geralmente o programa doutor Camisinha sempre orienta jovens pela internet, né? Então, inclusive, se você tá olhando no programa agora, quiser acessar nossas redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram, baixar nosso aplicativo gratuitamente, você também consegue fazer e também você consegue enviar as perguntas aqui pra nós, que nós possamos responder e atingir aí o maior público possível e tirar as suas dúvidas. Doutor, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que é a fimose, né? E como é a fisiologia do pênis, desde o nascimento, né? O que que se determina uma fimose? Então, a glande, né? A glande é a cabeça do pênis, certo? E ela vem, a gente nasce com uma pele que recobre essa glande, chama prepúcio, e ela traz uma proteção pra glande, certo? Então, é importante saber então que todo pênis nasce, existem alguns defeitos de nascimento, tá? Mas isso quando a criança nasce, o médico geralmente já diagnostica isso logo na infância, logo que nasce, já encaminha pro especialista, mas de uma moda, no modo geral, os pais e as mães não se preocupem se a glande do filho tiver a pele. O que que é a fimose? A fimose é justamente quando essa pele, esse anel, a gente não consegue expor essa glande. Não expondo a glande, qual o problema, Rodrigo? São principalmente dois, o principal é a higiene, então a gente não vai conseguir lavar o pênis adequadamente, existe uma secreção natural do pênis, o pênis ele solta um tipo de um líquido chamado smegma, que é natural, todo homem tem isso, tá certo? Então isso é pra proteger o próprio pênis, isso faz parte da nossa fisiologia normal, só que o que acontece? Qual o problema? É o acúmulo dessa secreção. Então tudo que a gente vai, se você não fizer uma higiene adequada, isso vai acumulando e traz alguns problemas. O principal são, podem trazer infecções pro pênis, mas no post-it que a gente fala, pode trazer infecções de urina e uma preocupação grande pra nós, nas pessoas de mais idade, principalmente nos idosos, é o câncer de pênis. Então por isso que a higiene é tão importante do pênis, é isso que a gente destaca bastante. Outro problema também é na vida sexual, tá? Porque como a gente não vai ter a exposição da grande, quando o adolescente ou adulto, jovem, começar a ter a sua vida sexual, isso pode trazer um prejuízo pra ele, trazer uma dificuldade, trazer dor. E tem uma terceira questão que é mais importante ainda, que também pra nós é uma urgência, se a gente forçar esse anel que é estreito, isso pode descer e estrangular o pênis. É uma doença chamada parafimose, isso dá muita dor no pênis, tá? Isso é uma urgência, a pessoa tem que correr no pronto-socorro, tem que fazer uma cirurgia de urgência, é isso que a gente tem que evitar. Então, higienizando o pênis, a gente vai evitar vários problemas e evitar até uma situação mais trágica, que é essa da parafimose. E existe, por exemplo, uma criança que nasce, né? A mãe, os primeiros três meses, quatro meses, ela já deve fazer a massagem? Existe um tempo pra isso ou não? Não existe uma regra pra isso, né? Mas o que acontece? Sempre a mãe, é lógico, ela tem, é uma, o pênis do recém-nascido é uma estrutura delicada, todas as mães, a maioria delas tem um pouco de dificuldade, os pais, mas o que é importante é eles ficarem atentos com essa questão, né? Sempre tentar higienizar, não forçar, mas colocar, conversar isso com o pediatra da criança. Se tiver uma dúvida mais, mais importante, conversar com o urologista, o urologista tá capacitado, podem estar bem. E outra coisa que também aproveito, aqui não é bem o nosso assunto, mas chama atenção, que é uma doença grave, é quando a criança não tem os dois testículos dentro do escroto, dentro do saquinho. Então, os dois testículos, as duas bolinhas, tem que estar dentro do escroto. Por quê? Porque se ela estiver fora, depois de um certo tempo, isso pode trazer uma dificuldade no futuro de gravidez e esses testículos podem causar até câncer. Então, é importante os pais estarem atentos, quando lavarem a criança, ver direitinho se os dois testículos estão presentes, se eles ficam lá o tempo todo. Existem alguns testículos que eles ficam saindo da bolsa, isso também é um problema e o probleminha do genital também. Agora, se a pessoa vai, naturalmente, se a mãe higienizar direitinho, a tendência é dessa pele, né, do prepúcio, acabar saindo e expondo direitinho a grande. Agora, se tiver mais dificuldades, aí acho que vale a pena a orientação, né, do médico pediátrico ou até do urologista. Legal. E no caso do homem, é a fimose, né? Na mulher tem alguma doença parecida com a fimose na mulher? Então, é o que acontece, algumas meninas podem nascer com uma doença, são duas coisas que podem acontecer no genital da menina, né, da nenê. Um chama ímium perfurado. O que é isso? O ímium é uma membrana que fecha a vagina, é aí que por isso que as mulheres virgens, elas têm o ímium, que vai ser rompido, geralmente, na primeira relação sexual. E esse ímium, ele tem um furinho que é por onde sai a secreção natural da vagina e a primeira menstruação da menina. Tem uma doencinha que essa membrana não é aberta e aí acumula problemas dentro da vagina, então a menina pode ter, ela começa a ter problemas na vagina. E ela pode também ter uma doença que os dois lábios da vagina desnascem colados, tá? Então, é uma coisa relativamente fácil de fazer o diagnóstico. Geralmente, no berçário, existe um exame bem minucioso da genitária da menina, né, quando nasce, da recém-nascida, e a gente já tem o diagnóstico, e a gente já trata isso para evitar outros problemas. Mas seria, entre aspas, vai, um probleminha um pouquinho parecido do menino, seria esses problemas da menina. Legal. E hoje, eu gosto de sempre dar o exemplo de casa, né, eu tenho um filho de seis anos, a gente ensina ele a fazer higiene e tudo, mas muitas famílias, doutora, quando a criança, ela cresce e ela já sabe que se tocar, que ela tenha vergonha, ela chega com sete, oito anos e ela para de... Ela vai tomar banho sozinho e, por falta de costume dos pais, não ensinou a criança a fazer a própria higiene. E aí, muitos adolescentes com 11, 12 anos, eles vêm me procurar e, às vezes, eles falam o seguinte, doutor, eu consigo expor a minha glândula toda quando eu estou com o pênis mole, mas quando está ereto eu não consigo expor. Isso é normal, né? É fisiológico, nessa idade, né? Então, eu acho que a primeira questão é essa questão que, eu acho que tem que... Essa questão da higiene, do genital, tem que ser tratada com naturalidade entre os pais, pais, né? Então, eu acho que isso é muito importante, os pais têm que saber orientar a criança e agir da forma mais natural possível e orientar que isso pode trazer alguns problemas, né? Essa questão, às vezes, realmente, o anel, a pessoa consegue expor a glândula, só que o anel é um pouco estreito, quando tem a tutumescência, quando o pênis, ele fica ereto, que ele ganha proporções, a pessoa tem dificuldade. E aí, ele pode ter, sim, um prejuízo na vida sexual dele. Então, isso depois ele acaba, o adolescente, ele acaba procurando o logista com essa queixa. Então, ele vai ter, que nem eu falei, ele não vai ter a dificuldade para higienizar, mas vai ter um prejuízo nessa parte sexual. Então, é importante, sim, os pais orientarem, eu acho que os pais têm que estar presentes, tanto se a mãe tem mais dificuldade, que é por causa do menino, eu acho que o pai tem que ser o mais companheiro do filho. Então, o diálogo aí, acho que é fundamental. Até você estava falando um pouquinho no intervalo que os pais, eles são casados, né? E são separados, e aí, por qualquer motivo, vai na casa de um pai, o pai não dá banho, não liga para isso. Também é importante a mãe conversar com o pai para poder estar orientando, tirando as dúvidas, né? E quais são as principais complicações da fimose? A principal, que a gente já colocou, né? São as infecções, tanto do pênis como infecções urinárias, a questão da parafimose e, principalmente, do câncer de pênis. Porque a gente, às vezes, fala assim, olha, a pessoa não lava o pênis, né? Para nós, parece uma coisa meio, ah, nossa, uma coisa tão grosseira, mas não é. É como ele sempre viu o pênis daquele jeito, às vezes a pessoa nem sabe que aquela pele é abaixo e dentro tem a glande. E aí, vai acumulando essa sujeira, tá bom? A sujeira dentro do prepulso e entre o prepulso e a glande, isso acaba trazendo câncer de pênis. O Brasil é o segundo maior foco de câncer peniano do mundo, tá certo? Então, isso é uma coisa que é bem alarmante, tá bom? Inclusive, na Sociedade Brasileira de Ideologia, que é a nossa sociedade mestre, tem até uma campanha sobre lavar o pênis, a forma adequada de lavar o pênis e para quem não consegue ter essa exposição, para fazer a cirurgia, né? Para poder resolver esse problema. Ótimo. E o tratamento da fimose, ele também é feito só cirúrgico? Existem pomadas também que são usadas, né? A princípio, assim, depende o grau de complicação e o grau que tem essa dificuldade para explorar a glande. Existem sim na criança, responde bem nas crianças menores. Existem alguns tipos de medicamentos que acabam fazendo com que essa pele fique mais elástica e a gente consiga resolver esse problema. Nos adultos, esse tratamento não é tão adequado, mas, às vezes, depende do grau, a gente até consegue. Ou, o que a gente faz? A gente faz uma cirurgia, uma cirurgia que a gente acaba tirando esse excesso de pele e deixando essa glande exposta, tá bom? A grande vantagem disso é que a pessoa não tem mais nenhuma dificuldade para higienizar, evita o câncer de pênis. E também existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que a postectomia diminui até a exposição a doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso é uma coisa bem importante. Legal. E você estava falando, o câncer de pênis hoje tem alguma faixa etária que ele atinge? De homens ou não? É, geralmente, o câncer de pênis são doenças de pessoas mais idosas porque esse probleminha da higiene tem que ser um problema crônico. Então, a gente não vê jovens, é raro a gente ver jovens ou pessoas, adultos jovens com problema de câncer de pênis. É um câncer mais a quinta, sexta e sétima década. Então, são pessoas antigas que, desde que eram jovens, não têm esse cuidado adequado do pênis. Legal. E, doutor, é tão interessante falar disso, né? Os jovens têm muitas perguntas. A gente queria também falar um pouquinho sobre o tamanho do pênis. Geralmente, o adolescente se preocupa muito com isso. Existe um tamanho médio do brasileiro? Ele precisa realmente se preocupar com isso, já que ele está se desenvolvendo? Olha, assim, isso é uma dúvida realmente. Todo homem se preocupa com o tamanho do genital, mas, assim, a gente tem que lembrar o seguinte, a mulher não tem essa preocupação, primeiro. Segundo, eu costumo falar para os pacientes. Tem gente que tem um nariz grande, tem gente que tem um nariz pequeno, tem gente que tem a orelha grande, e o pênis é a mesma coisa, entendeu? A grande questão do pênis, eu acho que não é só a penetração em si que faz a pessoa ter prazer ou não. Então, o ato sexual envolve outras coisas além do tamanho do pênis. Mas é que isso é cultural, isso é uma coisa que a gente vê lá, a criança acaba tendo contato, o jovem, com o material erótico. Então, isso acaba fazendo... A gente tem que lembrar o seguinte, é o fake news, né, do sexo. Tá, Jair, doutor. Obrigado. Vamos para o intervalo, fica conosco que nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho De volta aqui, no primeiro bloco nós falamos um pouquinho sobre fimose, né, hoje nós temos aqui um convidado especial, o doutor Alexandre, e agora a gente terminou aí falando de o tamanho do pênis, que muitos jovens se preocupam com isso, mas também uma grande dúvida, doutor. Chega o adolescente à noite, né, principalmente, e ele às vezes acorda e ele vê que ele ejaculou, né, e muitas vezes ele não sabe o que aconteceu com ele, e eu costumo orientar esses jovens que é polução noturna, né. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho por que isso acontece com o adolescente, né, se isso é normal, vai até que fase da vida dele? A copulação noturna, ela ocorre por quê? Durante o sono REM, que é o sono mais profundo, o homem tem ereção. Então a gente tem ereção noturna, a maioria dos homens, isso aí acontece com a maioria dos homens, tá bom? E essa forma de ejaculação acontece geralmente em adultos jovens, mesmo em adolescentes, é bem mais frequente. Depois com o início da vida sexual, isso aí acaba diminuindo mesmo, por causa da frequência. A gente não sabe bem os mecanismos, né, são mecanismos neurológicos bem complexos, estão associados com isso. E de acordo com, pode acontecer em adulto também, tá? Se ele tiver um tempo de amicinência sexual maior, tiver algum problema, às vezes a gente também não sabe bem o que é, como são os sonhos que a gente tem no sono REM, que a gente acaba não lembrando, então tá tudo envolvido com isso. Mas isso é uma coisa extremamente natural, às vezes tem muitas pessoas realmente, muito jovens, que ficam, que começam a ser muito frequentes, eles acabam achando que isso é uma doença, um problema, ficam envergonhados, né, por causa da situação, é aquele que se forma, mas isso é extremamente natural e não traz nenhum outro problema. Legal, e agora eu vou entrar num tema que é muito importante, né, que é sobre a impotência sexual, a disfunção erétil, né, muitos jovens me procuram, eu acho que também isso tem um pouco a ver com o acesso à pornografia, né, muitos jovens acabam se masturbando muito, né, e ele tem esse contato com vídeos eróticos, a própria masturbação, e às vezes eles vão chegar a ter a primeira relação sexual dele, ou já tem relação sexual, às vezes não consegue, e a pessoa, às vezes, ela acaba achando que ela é impotente, que ela tem algum tipo de impotência sexual. Então eu queria que você explicasse para o público o que é realmente a disfunção erétil. Então, teoricamente, a disfunção erétil é a incapacidade do homem de ter uma ereção suficiente para ter a penetração e concluir o ato sexual, tá bom? A principal causa de disfunção erétil mesmo, 70% das causas são psicogênicas, depende da faixa etária, no jovem é muito mais, tá bom? Eu acho que aí envolve duas questões principais. Uma é em relação ao que eu falei, que você falou, o acesso à pornografia hoje é uma coisa muito, os meios de comunicação e principalmente a internet, isso aumentou muito. E o que acontece? Eu acho que a principal mensagem para o jovem é que um vídeo pornográfico é igualzinho um filme de Hollywood. Aquilo ali não é a vida real. Aquilo ali é tudo, é um, que nem eu falei, é um fake do sexo. Então, a pessoa fica preocupada com o corpo da parceira, com o tamanho do pênis, com o tempo, posição, etc. E a vida real não é desse jeito. A coisa não funciona desse jeito. Nenhuma mulher, o menino, ninguém consegue ter uma relação sexual com uma mulher sem ter uma excitação. E o homem é a mesma coisa. Então, isso acaba criando algumas expectativas que não acontecem. E a principal causa, principal para a disfunção erética e também para a disfunção, para problemas da ejaculação, a principal ejaculação precoce, é um negócio chamado ansiedade de performance. O que é isso? É assim, a pessoa vai para a relação, ela está mais preocupada em ter ereção do que ter relação. Ela está mais preocupada em reter a ejaculação do que ter ereção. E a coisa complica. Se eu chegar agora para você, Rodrigo, e falar assim, não pense em maçã no que você pensou? Na maçã, é verdade. Então, se a gente for pensar, olha, eu não vou conseguir ter ereção, impossível ter. A parte psicogênica está sempre muito envolvida com isso. É só a gente dar um exemplo claro. Imagina a gente sair de um velório de uma pessoa querida, a gente vai chegar em casa e pensar em ter relação, em ter sexo. A gente não pensa assim. Então, tem várias coisas que bloqueiam. Então, depressão, ansiedade, alguns estúdios psiquiátricos mesmo, acabam trazendo isso. E o jovem tem muito essa carga ainda. Ele está tendo o primeiro contato com a sexualidade, ele está tendo o primeiro contato com a parceira, com o parceiro, e isso acaba mesmo gerando ansiedade. E é uma fase crítica. Eu acho que a grande questão, eu acho que a pessoa tem que colocar isso em mente. Algumas doenças, sim, existem doenças orgânicas nessa fase, que podem trazer, sim, distúrbio de ereção. Só que isso não é comum, mas precisa ser afastado. Então, a primeira coisa que nem, como a gente aborda isso no consultório, quando vem pessoas de qualquer idade com problemas de ereção, a gente discute essa parte psicogênica, depois a gente pega, e a gente faz alguns exames, sim, para ver se não tem o número de discurso orgânico. E eu costumo dizer isso para os pacientes também. É assim, você tentou ter uma relação uma vez, você não foi bem, próximo, a principal preocupação sua é em ter ereção. E aí que a coisa começa a ficar difícil mesmo. A coisa começa a ficar complicada, e aí isso aí começa, aí a pessoa começa a colocar esse problema, ah, eu estou com problema, eu estou com impotência, e aí a coisa realmente fica mais complexa. Mas existe muito, a gente hoje tem tratamentos muito adequados para isso, existe psicoterapia apropriada para esse tipo de problema, a gente tem várias formas de a gente ajudar esses pacientes. Eu acho que a grande questão é a pessoa procurar ajuda. Hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas com problemas, não só dessa parte, mas de outros problemas de saúde, que a primeira coisa que ela faz é procurar a internet. E às vezes na internet o caminho não é o melhor. Então existem profissionais, que estudam isso, são qualificados para isso, que tem capacidade para ajudar as pessoas, sem apelar para algumas coisas que são mais mito do que verdade. Sim, o brasileiro hoje, com a ajuda da internet, justamente por não ter tantas pessoas acesso à saúde, a pessoa realmente vai para o Google e é o Dr. Google. O Google é o médico dela. Então o que você falou é perfeito, uma cena de um ator de pornografia, demoram horas para fazer dois, três minutos. E o jovem, ele cria aquela expectativa, aquela ilusão, sexual dele, ele quer criar aquele ambiente. E não é assim. Ele tem que se preocupar com a parceira, ele tem que se preocupar com ele, conhecer o próprio corpo. Então é muito importante que é o autoconhecimento. Se proteger, né? Exatamente. Das doenças, se proteger de uma gravidez indesejável. Então tem que ter tudo isso em mente. Parece que é mito, né? As pessoas, a gente ouve, né? O cigarro. O cigarro causa realmente impotência? Existe uma quantidade? Porque os jovens hoje, eles começam a fumar e eles acham que não tem nada a ver isso. Então, é assim. O pênis, como é que ele funciona? O pênis é um órgão, é assim, ele tem que encher de sangue para ter ereção. Então, para encher de sangue, o que a gente precisa? A gente precisa do comando, do comando mental. Então a gente precisa do cérebro, está ok para mandar esse contato. Por isso que a parte psicológica atrapalha. A gente precisa que, então, que os nervos que chegam no pênis estejam ok. A gente precisa que o sangue chegue lá e fique represado. Então, todas as doenças que causam má circulação podem trazer problema de ereção. Então, todas elas. Então, por isso que a pessoa que tem problema, quando tem a pessoa que tem problema na coronária, teve um infarto, o mesmo problema de circulação que ela tem na coronária, tem nos vasos que vão para o pênis dela. Então, por isso que ela tem problema de ereção. Então, o tabaco, a diabetes, a obesidade, o aumento do colesterol e das gorduras, tudo isso pode atrapalhar a circulação e, dessa forma, levar um problema de ereção. Então, o tabaco, a gente sabe que é um dos principais problemas que trazem doença arterial. Então, essa doença arterial, como eu falei, é no coração, é no cérebro, é nas pernas e é no pênis também. Legal. E os homens hoje, né, doutora? Tem vergonha de ir no médico. Qual que é a principal... Você que atende muitos homens e conversa, por que o homem, né? Se existe um machismo dele não procurar o médico, ele está com um problema e ficar guardando aquilo para ele, quais são os fatores que afastam o homem de procurar um urologista? Então, essa questão é espetacular. A questão é a seguinte. Primeiro que tem um lado cultural. Então, para o homem, ele encara a doença, quando ele não consegue trabalhar. Então, enquanto ele está produtivo, ele está saudável. Não é verdade. Segundo, que também cultural, que a gente não tem essa mentalidade, que nem nós estamos falando aqui, falando em prevenção. Sim. Então, a gente tem essa mentalidade que você só tem que procurar um médico quando você está doente. Não é verdade. Pelo contrário. O principal papel da medicina é a manutenção da saúde, não só cuidar da doença. Muitas pessoas falam, não tenho tempo. Eu costumo dizer o seguinte, uma frase, quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Sim. Então, essa é uma outra questão. E existe essa questão assim. Muitos não gostam de procurar um médico e falar, doutor, vou no médico, vai arranjar um problema para mim, vai arranjar uma doença que eu não estou sabendo. Então, é melhor não fazer nada. Só que é o seguinte, o preço da consequência lá para frente é muito grande. E muitos realmente, nessa parte sexual, muitos têm muita dificuldade de encarar o problema, de conversar o problema, de se abrir. Entendeu? Então, é muito incomum a gente pegar esses problemas com um mês, dois meses. Geralmente, o paciente já tem isso há seis meses, um ano ou até mais. Aí, que ele acha que realmente fala, olha, precisamos encarar esse problema. Então, é que nem eu falei, a mensagem é sempre ter gente qualificada para te ajudar. Ah, é muito interessante essa parte que você estava falando do homem, ele perceber que ele tem o problema e ele ir atrás. Mas também tem muito homem que, por ter a impotência sexual, a disfunção erétil, ele começa a fazer uso do estimulador, os azulzinhos, de forma discriminada. E isso tem prejudicado muito o desempenho do homem também, né? Então, a questão é a seguinte, a questão é que, às vezes, a disfunção erétil é só a ponta do iceberg, tá? Por exemplo, mais ou menos em torno de 15% dos homens descobrem que tem diabetes para a direção. Então, ou seja, ele está indo lá tomando remedinho, mas o problema mesmo, de verdade, que é a diabetes, continua. Entendeu? Então, o que é importante? O importante, sim, hoje os remédios ajudam muito, a gente é uma ferramenta muito importante. Hoje, a gente consegue ajudar a grande maioria dos homens, mas o importante, a gente precisa falsitar vários problemas. Existem vários, existem problemas hormonais, problemas de tireoide, problemas de gordura, problemas de circulação, problemas de diabetes, que é talvez um dos principais. Se a gente não tratar essa doença de base, a coisa não vai funcionar. Então, essa questão, esse atalho de a gente ir lá e ir na farmácia e comprar um remédio, infelizmente, não é a melhor saída, não é a melhor solução. Então, a princípio, seria fazer uma avaliação clínica detalhada, cuidadosa, com quem entende do assunto, com um especialista, para a gente poder ver qual é a melhor saída para a pessoa. Eu costumo falar o seguinte, é a mesma coisa, Rodrigo, você está com o seu pneu furado e todo dia você para no posto para encher o pneu. Você vai andar? Vai. Você vai, vai. Mas só que não é a solução. A solução é ir lá no borracheiro e resolver o seu problema. Então, a gente está tomando um atalho, que às vezes pode ser, naquele momento, pode ser até vantajoso, só que vai acontecer. No final das contas, a gente sabe que você vai perder o pneu, você vai perder a roda, vai perder... Você vai ter um problema muito maior. Então, essa não é a, teoricamente, não é a melhor saída. Tá. E o que você recomendaria para os jovens que querem fazer esse tipo de uso desse medicamento para impressionar a parceira? Ele não precisa, mas ele quer. Isso é um problema. Então, aí entra naquela questão, né? Que ele viu o filme pornográfico, se iludiu com aquela situação toda. A ereção, tem uma ereção dentro do normal. Hoje, qual o problema? Hoje, a gente tem esse problema no consultório, sim. Tem alguns pacientes que começam a usar esses remédios, aí começa a criar uma dependência psicológica do remédio. Se ele não tomar o remédio, é isso que eu escuto. Falar, doutor, se eu não estiver com remédio, esquece. Ele não precisa. Então, ele acabou, por falta de conhecimento, por curiosidade, etc., ele acabou criando um problema maior ainda. Legal, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria que você deixasse o seu contato, o seu consultório. Se alguém tiver dúvida, além de perguntar aqui para nós no canal, durante o programa, gostaria que você deixasse aí a sua despedida e o seu contato. Ótimo, agradeço mais uma vez. É sempre uma oportunidade ótima falar de saúde, né? Então, acho que isso é muito legal. O meu contato é, quem quiser procurar na internet, é doutoralexandrerodriguesorologista.com, tá? Meu consultório também é clinicaportugal.net. Então, lá vai ter todos os acessos, tem várias informações. Então, é fácil de a gente poder sentar e conversar. E a gente está, assim, prontamente juntos para resolver o seu problema. Muito obrigado, fique conosco, acompanhe as nossas redes sociais. Um grande abraço. E a gente está, assim, prontamente juntos.